Quis o bom Deus na sua providência que fosse este dia escolhido para que neste altar iniciasse de fato a família de vocês. O amor faz com que eu renuncie a mim mesmo, o meu conforto, o meu querer para que o outro seja de fato o meu conforto e o meu querer. Exatamente isso que São Paulo escreve nessa carta e compara a relação do homem com a mulher, da mulher com o homem, a relação que Jesus teve com a sua igreja. Música Música Vocês utilizando a capacidade de escolha escolher um ao outro e convidaram Deus para fazer parte dessa escolha tem sentido e é a verdade. Música Daiane, receba essa aliança em sinal de meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, receba essa aliança em sinal de meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Para mostrar a força do outro para levantar na queda, para dar direção no caminhar, mas principalmente para dar segurança, para dar certeza que estão juntos no caminho. Pode beijar sua esposa, pode beijar sua esposa. Música 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 Não dá nada esse menino, despejou mesmo